Oi todo mundo, hoje eu vim aqui responder uma tag que é a louca por perfumes que eu vi o Lu respondendo do estilo bifásico super beijo Lu, tô com saudade de conversar contigo e gente, eu acho que eu já tentei gravar esse vídeo 4 vezes e agora eu tava terminando, eu acho que eu tava na última pergunta, só que eu tava com o dente sujo de batom pela terceira vez que eu tinha me notado no vídeo, então eu falei gente, eu não vou postar um vídeo que eu passei inteiro com o dente sujo de batom, então decidi regravar, eu espero que dessa vez dê certo então vamos lá, são 10 perguntinhas sobre perfume e pra quem me conhece, sabe que até pouco tempo atrás eu era pessoa de um perfume só, eu só usava aquele perfume de dia, de noite, inverno, verão, qualquer ocasião e nesse último ano eu andei meio que me viciando em perfumes e adquiri vários, então já tenho a minha coleçãozinha aqui e pra quem me acompanha há mais tempo já viu que eu gravei o vídeo de coleção de perfumes pra quem tá chegando agora eu vou deixar este vídeo linkado no post do blog, tá? então vambora pras 10 perguntinhas 1. Quantos perfumes você tem? eu tenho ao total 15 perfumes, certo? essa é a minha coleçãozinha, é muito menos do que as meninas mais viciadas em perfumes têm mas é muito mais do que uma pessoa precisa, então eu vou ter que tipo ralar muito pra dar conta de usar esses 15 perfumes 2. Qual o seu perfume mais caro? bom gente, eu vou citar o mais caro que eu paguei, mas não o que seria mais caro se tu chegasse numa loja e tivesse todos que eu tenho pra vender, sabe? então ele não seria o mais caro porém como eu consigo comprar perfume de fora quando meu pai viaja eu peço pra ele trazer pra mim quando eu consigo viajar pra fronteira e compro em free shop acaba que eu tenho os perfumes que saem mais barato bom, o perfume mais caro que eu tenho é o Be Delicious da DK New York ó, este daqui este perfuminho que eu comprei na Sephora, tá? no site online e ele simplesmente tem cheirinho de massa verde é uma delícia ele é bem docinho então por mais que ele seja um cheiro frutal é um frutal extra doce então eu tenho que usar com muita moderação mas o cheirinho é uma delícia, gente eu ganhei a amostrinha eu não resisti, tive que comprar a versão grande e eu paguei em torno de 250 reais e essa é a versão de 50ml, tá? mas eu acho que vai render bastante porque eu tenho que usar, tipo, um jatinho de longe 3. Qual o seu perfume mais barato? o meu perfume mais barato é este daqui que é a Colônia da linha Nativa Spa Guaranacenses do Boticário eu sou simplesmente apaixonada pela fragrância de Guaraná do Boticário sempre usei o olhinho ai, este daqui é muito bom sério, pra mim é cheirinho de verão cheirinho doce, mas ao mesmo tempo refrescante, confortante, eu adoro e quando lançaram as Colônias eu fiquei enlouquecida eu precisava adquirir a de Guaraná então, este daqui foi o meu perfume mais barato ele custou em torno de 54 ou 59 reais tipo 54,90 ou 59,90 então eu fiquei entre esses dois valores e foi o meu perfume mais barato 4. Um cheiro para o verão com certeza um cheiro para verão é o meu Light Blue da Tute Cabana que uma palavra descreve o cheiro disso daqui limonada gente, pra quem gosta de perfume fresquinho de perfume doce esse é o perfume eu sou simplesmente apaixonada eu tenho ele, acho que completou um ano muito recentemente ou ainda nem completou um ano não sei dizer pra vocês eu acho que eu adquiri no finzinho do ano passado não tenho bem certeza e eu já usei quase que o frasco inteiro eu estou desesperada precisando de um novo porque eu não sei viver sem esse perfume aqui é muito delícia muito delícia mesmo certo um cheiro para o inverno pra mim um cheiro para inverno é o Nina da Nina Rich que ele é um perfume extremamente marcante e intenso eu não sei dizer as notas que ele tem mas ele é doce eu acho que ele tem um leve amadeiradinho assim no fundo mas ele sim é um perfume que ele é sedutor e misterioso então ele tem muita cara de inverno com essas duas características são coisas da minha cabeça mas pra mim isso daqui é cheiro de inverno não tem jeito então adoro Nina da Nina Rich 6 um perfume pra arrasar com certeza um perfume pra arrasar é o meu perfume um perfume que eu uso já há anos só como já tem uma pergunta que eu vou citar ele eu elegi outro que também pra mim é super pra arrasar que é o Omnia Coral da Bulgare este daqui pra mim gente os perfumes da Bulgare são assim incríveis super maravilhosos cheiro de mulher poderosa e o Omnia Coral pra mim é cheiro de mulher decidida sabe que independente que não precisa de ninguém que sai e usa o cabelo do jeito que quer usa a roupa que quer porque é extremamente confiante então pra mim esse daqui é é esse cheiro cheiro de mulher poderosa e confiante e sexy obviamente então eu adoro e pra mim com certeza é um cheiro pra arrasar ok 7 melhor embalagem gente eu sofro muito com embalagem de perfume porque normalmente os perfumes que me agradam mais que são os mais cítricos como o Light Blue tem essa embalagem tipo simplérrima então o perfume que eu tenho embalagem mais bonitinha é o Daisy da Marc Jacobs e que tem essas florzinhas e tal eu acho ele uma graça e o cheirinho do Daisy gente também tem assim uma palavra que descreve banho pra mim isso daqui é cheirinho de pós banho de talquinho então ele é muito 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 gostoso eu só tenho um porém eliminador de cabeça quando eu uso e sério eu fico muito 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 triste porque eu amo esse cheiro é cheirinho de gente limpinha sabe limpinha gostosinha que saiu do banho só que eliminador de cabeça então uso muito pouco por isso que ele tá como quase novo gente é um pecado sério um pecado mas enfim oito qual o seu perfume preferido o meu perfume preferido é o meu perfume o two and two da Caroline Herrera que fechei peraí volta gente eu uso esse perfume desde os meus 15 anos eu já não sei dizer pra vocês quantos frascos desses daqui eu já usei mas com certeza mais de 10 esse até ele é um frasco menorzinho que eu tenho que se não me engano é de 50 de 30ml que eu carrego na minha bolsa comigo porque eu simplesmente sou apaixonada por esse cheiro é o meu cheiro assim eu não sei descrever esse perfume a não ser ser cheiro de Jéssica então se um dia alguém cheirar o dos anos e doze saiba que é o meu cheirinho e o meu namorado adora as pessoas que convivem comigo assim bem no dia a dia que me conhecem mais tempo com certeza se sentem cheiro de Caroline Herrera dos anos e doze lembram de mim então pra mim esse daqui é o meu perfume preferido e eu tenho certeza que vai ser o perfume sim preferido pro resto da vida a não ser que eu encontre algo assim mais incrível e mais Jéssica mas eu duvido 9 qual perfume você menos gosta gente eu fiquei com uma dor no coração de responder essa pergunta porque o perfume que eu vou citar não é um perfume que eu não goste ele é incrível o cheiro dele é maravilhoso mas não é o meu estilo de perfume sabe então acaba que eu não uso ele e ficou assim e eu ai meu Deus eu fiz alguma porcaria peraí momento ai de novo pronto e eu acho o cheiro dele tipo incrível gente todo mundo aqui em casa amou esse perfume minha irmã minha mãe eu achei o cheiro maravilhoso mas não é o meu estilo então eu não vou usar que é o Eu The Perfume da Make B do Boticário eu recebi da assessoria da marca e esse perfume aqui é cheiro de mulher rica só isso que eu tenho pra dizer é cheiro de mulher rica que tem milhões de dólares na conta e vai viajar pra Nova York pra fazer compras sabe então pra mim isso que esse cheiro representa só que infelizmente eu não sou uma mulher rica que vai fazer compras em Nova York tipo não é o meu estilo ele é extremamente marcante e doce então não é o perfume que sabe que que bate com a minha personalidade mas ele é incrível e infelizmente eu tô citando ele como perfume que eu menos gosto só porque ele não vai com o meu estilo mas o cheiro é ótimo e dez e última pergunta qual perfume está no topo da sua wishlist gente eu não tenho um perfume no topo da minha wishlist porque normalmente os perfumes que lançam e tal eles são todos marcantes e doces sabe então não são perfumes que me chamam atenção e nem que me agradam mas tem um perfume que eu tô muito afim de experimentar que é um da Prada que eu não sei o nome agora mas que a Geflores usa e indica super ele tem a embalagem super simplinha e eu me identifico muito com o gosto da Geflores pra perfume então eu tenho vontade de experimentar da próxima vez que eu tiver a oportunidade de viajar eu vou dar uma cheiradinha nele e talvez adquirir então assim se eu tiver que citar um perfume que está na minha lista de desejos está esse então é mais pra experimentar pra conhecer e se gostar levar então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo responda a sua tag também e se gostou dê seu joinha aqui embaixo pra mim pra me ajudar na divulgação eu agradeço do fundo do coração não deixem de acessar o blog lá tem post de segunda a sexta um super beijo e até os próximos vídeos